Eu vou falar pra vocês que tem Festival de Cinema Nacional aqui em Chapecó. Olha que legal, a gente já falou isso aqui no Ver Mais. E pra falar mais sobre o assunto, a gente tem um recado do coordenador geral da Cinello, o Augusto Zeiser. Boa tarde, Augusto! Olá, boa tarde a todas e todos que acompanham o Ver Mais. Eu sou o Augusto, coordenador da Associação de Cinema e Vídeo de Chapecó e Região, a Cinello. Juntamente com a Fundação Cultural e com o curso de produção audiovisual da ONU Chapecó, nos preparamos pra realizar semana que vem, a partir do dia 21, o primeiro Festival de Cinema Nacional de Chapecó. Um evento que pretende ser a grande janela de cinema aqui em Chapecó e na região oeste, uma região que a gente tem certa dificuldade em receber filmes nacionais. Então, com esse festival, a gente quer trazer esse acesso aqui pra Chapecó e pro oeste. Temos filmes de mais de 11 estados do Brasil, de todas as regiões. Então, tá um festival muito diverso, um festival extremamente acessível, online e gratuito. Ele vai ser online através da plataforma Insight TV. Então, uma plataforma que também garante toda uma qualidade, tanto pra quem exibe o seu filme, como também pra quem assiste. O público vai poder votar, vai poder escolher os seus filmes favoritos, de ficção, de documentário. Também teremos uma amostra extremamente especial com filmes aqui de Chapecó, filmes produzidos aqui na nossa terra, por produtores e por pessoas daqui que... Pois é, gente. A gente vai falando mais sobre esse assunto.